Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial Albert Silva. Acidentes não param de acontecer em Três Lagos. Ontem o homem acabou caindo com o seu veículo em um buraco no final de uma avenida aqui em Três Lagos. Conta pra gente essa história aí, Albert. Exatamente, Ana. O motorista acabou não percebendo aí o final da avenida. Ele acabou passando reto e caindo em um buraco. Isso aconteceu aqui em Três Lagos, em frente ao condomínio Portal das Águas, na avenida Capitão Olinto Mancini, no bairro Parque das Mangueiras, aqui no nosso município. Foi por volta das 6 horas e 10 minutos, né? Quando o pessoal, populares que estavam passando ali pelo local, Ana, acabaram avistando aí esse veículo. Esse veículo que estava dentro desse buraco aí com os paróis acesos, rapidamente acionaram aí o corpo de bombeiros que foram até o local. Os militares prestaram aí os primeiros socorros pra vítima, né? Que apresentava aí algumas escoriações, pequenos cortes na face. Posteriormente, rapidamente, ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento comunitário aqui em Três Lagos. Mas, portanto, tremendo de um susto pra esse motorista, né? Que acabou perdendo aí o controle, caindo aí nesse buraco aí. E o corpo de bombeiros conseguiu chegar a tempo, né? E salvar ele e levar pra unidade de pronto atendimento comunitário. Esse fato aconteceu ontem por volta das 6 horas e 10 minutos, na avenida Capitão Olinto Mancini, no Parque das Mangueiras, Ana Cristina. Pois é, né, gente? Olha só, o motorista sozinho acabou caindo no buraco, não percebeu o final da avenida. E é importante, né, até melhorar a sinalização ali naquele ponto, a iluminação também, e os motoristas prestarem bastante atenção. A gente sabe que existem alguns pontos escuros na cidade, muitas lâmpadas queimadas, não sei se é esse caso, mas estou aproveitando pra cobrar aqui da empresa responsável pelo serviço de iluminação pública, pra que possa melhorar, fazer o conserto dessas lâmpadas que estão queimadas. muitos pontos da cidade com lâmpadas queimadas, e a gente sabe que tudo isso acaba atrapalhando e pode acontecer acidentes também. Mas esta não foi a única ocorrência, Albert? Não, Ana. Ocorrência é registrada também no plantão policial nas últimas 24 horas, porque agentes do setor de investigações gerais prenderam em flagrante uma mulher. Essa mulher é suspeita, né, de roubo qualificado juntamente com outro homem, viu? E a vítima era um senhor de 52 anos de idade que ligou pra polícia, né, informando que se tratava que sua bicicleta teria sido subtraída, teria sido roubada, assim, né? E aí, o que aconteceu? Ele chamou, essa mulher estava acompanhada de um homem, chamou o comparsa, passou a bicicleta aí pra esse homem, eles foram embora, e aí, esse senhor de 57, 52 anos, desculpa, acabou procurando a polícia e registrando o boletim de ocorrência. A polícia, como conhece muitas pessoas aqui em Transagôs, já sabia de quem se tratava, viu? Devido às características e conseguiu achar aí essa mulher, essa mulher aí acabou entregando o comparsa, conseguiram recuperar aí essa bicicleta. E aí, Ana, o que aconteceu? Esse homem que tem 23 anos, ele foi conduzido aí pra delegacia, foi autuado em flagrante por receptação, né? E aí, ele vai ter que pagar uma fiança pra sair aí por receptação, pra colocar ele em liberdade. Já essa mulher, a jovem, né? Ela foi autuada em flagrante por roubo qualificado pelo concurso de agentes, né? Ela foi encaminhada para o estabelecimento penal feminino de Transagôs, porque não é a primeira vez que ela faz isso e a bicicleta foi apreendida e restituída aí pro senhor de 52 anos. Portanto, tudo isso assim, ó, em plena luz, a mulher acabou aí parando esse homem que tava com a bicicleta, chegou o comparsa, pegou a bicicleta, foram embora, né? Ele acabou levando esse prejuízo aí da bicicleta, foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, a polícia já sabia de quem se tratava, conseguiu chegar rapidamente e restituir aí a bicicleta pra vítima, né? Obrigado.